Existem quatro tipos de lúpus, sistêmico, discoide, neonatal e o induzido por drogas. Lupus sistêmico. Assumete diversos órgãos do organismo como pele, articulações, sistema nervoso, pleura, rins e pulmões. Lupus discoide. Doença que assumete exclusivamente a pele. As lesões são arredondadas, vermelhas e descamativas, sendo encontradas principalmente no rosto, couro cabeludo, região cervical e tronco. Lupus neonatal. Ocorre durante a gravidez devido à passagem de anticorpos, anti-RO e antila, da mãe para criança através da placenta. É uma condição autoimune que pode acarretar o surgimento de lesões cutâneas fotossensíveis, alterações hepáticas, hematológicas ou, até mesmo, cardíacas no feto ou recém-nascido. Lupus induzido por drogas. Esse tipo de lúpus está associado ao uso de procainamida e a hidralazina. Acontece quando há o desenvolvimento de sintomas parecidos ao do lúpus eritematoso sistêmico, temporalmente relacionado à exposição a drogas. Como diagnosticar a doença? Para diagnosticar a doença é feita uma análise sobre a história clínica do paciente e quais são as manifestações existentes além da realização do exame físico completo. São solicitados exames laboratoriais, que investigam a presença do FAN, fator ou anticorpo antinuclear, e anticorpos anti-SM e anti-DNA. Como é feito o tratamento do lúpus? O lúpus não tem cura, mas existem tratamentos que permitem o controle da dor.